E aí caras, aqui é o Yeraki, sim, estamos aqui novamente com Starfield, dessa vez com um vídeo diferente aí. Eu já trouxe um já sobre as críticas, outro de como que tá o jogo no geral, mas esse aqui é pros cracudos do RPG, é pro pessoal que é viciado em RPG e mais especificamente em RPGs da Bethesda. Como é que Starfield tá? Ele é muito próximo de Skyrim, de Fallout, mais especificamente nos pontos que mais interessam pra gente aqui, vai. É tipo de skill, é como é que tá as missões, como que é o jogo num todo, guildas, vários pontos aí, vai. Então vamos lá, né? Pra começar aí a gente tem as missões do jogo e aí, cara, aqui já é separadinho, menu por menu ali, o que já é uma micro evolução aí já, né? Antes ficava bem embolado. Mas você tem aí missão principal, obviamente, sidequests, missão de facção, né? Tem todo tipo de coisa. A campanha principal até onde eu fui tá deveras interessante, levando em conta que eu sempre falo pra vocês, eu espero nada de campanha principal da Bethesda, porque sempre sai cagado, o negócio é as secundárias. A principal tá legal, eu cheguei num ponto que eu tô relativamente empolgado pra descobrir o final. Relativamente não, na verdade eu tô bem empolgado pra ver aonde vai levar. Não vou dar nenhum tipo de spoiler aqui, mas é interessante. E aí as missões secundárias, a gente já sabe qual é que é o padrão da Bethesda. Às vezes você chega em cidade e não tem tanta coisa interessante. É uma ou duas boas e mais uma dúzia de missões lá mais simplonas. Então você pega, por exemplo, de cabeça aqui lá em Whiterun, é levar a espada pro pai da Ferreira, é pegar a presa de mamute lá pra Isolda. As mais legais lá, por exemplo, é você ir consertar lá a árvore da cidade, né? Ir lá e replantar ela, ou de outra forma lá, enfim. Você chega lá no Fallout 4 e chegou em Diamond City, é recuperar a tinta pro véio que tá pintando, é você fazer uma coisinha ou outra lá. E tem umas um pouco mais interessantes. Lá tinha uma lá de você ajudar um cara ferrado na cidade. O cara não tem muita confiança lá, você começa a ajudar ele. Então você tem um misto aí de missões um pouco mais interessantes, e algumas que tão ali mais pra deixar a cidade um pouco mais viva, pra ter mais coisa ali pra se fazer. Eu, por exemplo, tava lá na cidade de Aquila ontem, e tava fazendo um pouco de missão lá secundária pra ver qual é que era e tal. E é da mesma forma, você tem missão mais simples de, ah, tem que ir num lugar tal recuperar um item pra alguém e não sei o que, ou missão um pouco mais complexa. Ah, deixa eu ajudar a alimentar os pobres aqui da cidade, tem que fazer aqui umas 3, 4 missões em seguida, pra ajudar o povo aqui. Então tem um misto ali. Quando você estiver explorando, aí eu não achei tantas ainda assim, até porque eu tô seguindo meio que na campanha principal, pra ser sincero. Mas quando você estiver explorando, certamente você vai achar aquelas mais interessantes. Tem um exemplo já, né, que passou lá nos 45 minutos de gameplay, quando surgiu a primeira vez aí de Starfield. Ah, você chegou numa nave lá, e de repente aquele pessoal nunca saiu da nave. Desde que saíram da Terra, eles estão vivendo lá na nave. Então vai ter missões interessantes lá, provavelmente. Talvez uma grande missão envolvendo aquilo lá, não sei. Ah, cheguei numa base no planeta tal, que por algum motivo, todo mundo tá morto, vou descobrir o que aconteceu, entendeu? Devem ter um monte de missões dessas daí. Ainda não achei tantas dela. De novo, tô seguindo mais na campanha principal um pouco, porque eu tô curioso com ela. O que eu fiz aqui hoje já, e tá bem interessante, é missão de guilda. Eu, por exemplo, entrei aqui pra Hyojin Industries, que é basicamente uma máfia japonesa na cidade de Cyberpunk, e fui fazer um monte de missões pra eles. No começo, é a missão mais simplona. Eu preciso que você vá no lugar X, planta um negócio lá pra mim, coloca lá e tal. Ah, eu preciso que você vá no outro lugar lá, e rouba o negócio de alguém. Ah, vai no lugar tal e consiga tal informação, consiga tal item. Que é normal, vai. Quando a gente começa em qualquer uma das guildas lá de Skyrim, no geral também, as primeiras missões são simplonas. Só que, por exemplo, umas duas missões atrás aqui, eu já subi de nível na empresa. Já fui pra um level mais alto, conversei com uma pessoa mais chefona ainda, mais em cima, e aí já recebi uma missão mais interessante um pouquinho. E aí, provavelmente vai avançar mais e mais e mais daqui. Ainda não terminei a guilda, devo estar bem no começo até, mas, joguei umas horinhas com eles aqui já. Então, certamente, o mais interessante mesmo nas cidades, deve ser você pegar as guildas aí e seguir pelo caminho delas. E aí, guilda nesse jogo tem algumas... Bem algumas aí, na verdade, tá? Tem umas três religiões, se eu não me engano, mais os dois grupos principais, mais a Ryujin aqui, mais umas três inimigas, se eu não me engano. Então, deve dar umas dez guildas, mais ou menos. Então, é bem missão nisso daí. E aí, vai naquele padrão da Bethesda mesmo, sabe? Às vezes, até uma missão comum lá, você tem uma micro escolha lá. Ah, eu quero ir furtivamente, fazer o meu trabalho. Isso aqui seria tipo uma guilda dos ladrões, digamos assim, vai essa que eu tô. Então, quero fazer o meu trabalho de forma furtiva, sem ser detectado, vou ganhar bônus com isso, ou eu vou ir pro Vale Tudo, vou atirando todo mundo e já era. Então, você pode ir por aí. Inclusive, uma delas, eu resolvi ir não na furtividade, eu tinha que recuperar um item que tava com alguém, e fui lá e matei essa pessoa no meio de todo mundo, catei o item e saí correndo. Voltei pra minha nave lá, consegui escapar e tal. Só que aí, quando eu pisei no... Pisei, entre aspas, né? Quando eu fui pro sistema lá, da mesma confederação ali, que mantém o controle, eles detectaram que eu era um criminoso, e aí eu me ferrei. Ou eu tinha que pagar uma multa muito alta lá, ou então todo mundo ia descer bala em mim. Então, não é tão fácil você sair impunemente, pelo menos nos lugares que são muito vigiados, vai. Por outro lado, teve missão, que eu tinha que ir num canto lá, arrombar, basicamente arrombar a porta de um cara lá, de um apartamento de um cara que morava lá, e aí, pô, esperei lá, falei, beleza, tava cheio de gente de fora, vou esperar um tempo. Esperei até meia noite, nada de ficar vazio ao redor, todo mundo continua ali. Esse é o problema dos NPCs aleatórios gerados aí, eles não vão pra casa essas porcaria. Mas aí eles ficaram ali, aí eu falei, ah, então não vou ter jeito, né? Esperei até duas, amanhã, quatro e tal, e nada deles irem embora. Falei, lá, arrombei, e não dá em nada. É, não tem, ninguém denuncia seu crime ali, se você, se alguém tiver visto, não importa. Só é problema, quando um guarda vê, e aí ele vai querer te prender, né? Ou se você se recusar, ele vai te tacar, e tudo mais. Mas se for um civil vendo, uma pessoa genérica, pelo menos, não vai dar em nada, o que deu uma quebrada boa na imersão também. Exploração de lugares vai depender muito, caras. É, tem lugar que você vai ir, vai ser uma base abandonada, cheio de inimigos. É, tem lugar que você vai ir, às vezes tem um laboratório embaixo, e aí você vai explorar ele, vai conseguir informações lá dentro e tal. Mas é muito no aleatório, não é sempre que vai ter alguma coisa muito interessante. É, via de regra, vai ter pelo menos inimigos, pra deixar a exploração um pouco mais legal ali. Se fosse um lugar 100% vazio, todas as vezes, seria ruim, né? A maioria das vezes que eu fui explorar alguns lugares aí, tinha inimigo lá dentro, pra tornar mais interessante a exploração. Assim como qualquer jogo da Bethesda. Quase qualquer caverna que você entrar, seja as que tem história, ou as que não tem, você tem inimigo lá dentro. Vai no Fallout, a mesma coisa. Qualquer vault, qualquer interior de casa e tal, sempre tem inimigo dentro. Então, é o mesmo padrão. Daí a gente tem aqui o setor de habilidades, vai, eu ainda tô bem no começo, meu personagem, nesse momento aqui tá level 15 até, então é bem baixo ainda, ainda tá bem longe, mas, é bem interessante o sistema de level up aqui. Como é que funciona, né? Digamos que eu quero pegar aqui, ó, uma melhoria aqui no meu HP, vou aumentar em 10% o meu HP. A princípio, toda essa primeira fileira tá liberada em todas as 5 áreas aqui, tá? Pra liberar a segunda, aparece ali, ó, use mais um ponto de combate pra desbloquear a habilidade de combate nível avançado. Então, eu tenho que gastar mais um em um desses 5 aqui, pra eu poder começar a gastar nessa segunda fileira. E aí, depois, mais 5 aqui no total pra eu poder chegar nessa terceira. E, mais 9 no total pra ter chegado nessa última aqui. Então, essas últimas, obviamente, vão ser mais apelonas, né, vão ser mais interessantes pra deixar o teu personagem OP. Mas, mesmo assim, sobre as comuns, é, em qualquer uma delas, na verdade, né, o primeiro level, você pode pegar em qualquer momento já, né, dessa primeira fileira e tal. Você já pode pegar em qualquer momento. Peguei aqui, o que que acontece? Dá um desafio pra você poder liberar o level 2. E aí, depois, você tem que gastar um ponto no level 2 de novo, tá? Não é de graça. Mas, pra permitir que você chegue no level 2, você tem que ter usado bastante o level 1. E aí, qual que é o desse aqui, já que é bem-estar relacionado à sua saúde? Você tem que ter curado 200 de HP aí, durante suas jornadas aí, enquanto você tá explorando. Curou 200 de HP, usou o kit médico lá, pra curar 200 no total, você vai poder vir aqui de novo e pegar mais um level. Como, por exemplo, aqui, no de furtividade, eu tenho que dar 20 ataques surpresa, já dei 17. Quando eu pegar mais 3, eu já posso pegar um próximo level nesse daqui. O que eu posso dizer é que tem todas as skills no geral que a gente tem lá no... Assim, não é que tem todas as skills, né? Não é tudo da mesma forma. Mas, o geral, é mais ou menos o mesmo que a gente já tá acostumado com o padrão da Bethesda aí. Você vai ter coisa de lockpick lá pro teu personagem, pra sair arrombando por aí. Tem coisa de... Esse aqui é específico, né? A mochila de propulsor pra tu explorar, que é um dos essenciais aí. Curar mais no Fallout aí, por exemplo, tem, né? Você tem coisas pra sua base, engenheiro de entrepostos e tal. Então, assim, tem muita coisa pra variar bem o teu gameplay aí. Pegar todas elas vai ser muito difícil. Se a gente tá falando aqui, vai 5, 10, 14, 14, 17, vezes 4, dá 34, 68. 68 vezes 5, a gente tá falando de mais 300 skills. Então, vai ser bem difícil de você pegar todas elas. Chegar mais o level 300 lá em cima, eu acho que você tá meio enrolado pra chegar tão longe aí. Então, vai influenciar bastante o caminho que você vai escolher. Então, eu, por exemplo, aqui, eu gosto... Eu sempre jogo assim, no Fallout, a mesma coisa também. Eu pego mais ou menos as mesmas skills, mais coisa de lockpick pra eu poder roubar lugares, baús e tal de nível mais alto, né? Pego também sempre o de HP porque eu sou muito ruim em FPS. No geral, eu preciso me curar bastante. Então, já que eu vou gastar o item que pelo menos seja pra curar de verdade, né? Um tipo de dano você poderia escolher aqui. No caso, eu já comecei com o de laser, mas eu gosto mais o de balístico mesmo. Persuasão sempre é fundamental, né? Provavelmente, se você quiser jogar de rogue, você pode ir no de roubo. Seria bom pegar aqui de comércio pra você poder pagar menos e vender por mais grana quando você estiver vendendo itens e tal. Furtividade aqui, eu tenho um pouco de levantamento de peso que eu acho que isso aqui é um pequeno problema do jogo e se você focar em minerar bastante, tá? O seu personagem fica pesado muito fácil. Você vai ter que investir bastante em levantamento de peso aqui, provavelmente. Mas enfim, você tem todo tipo de skill que aí não adianta eu vir aqui falar uma por uma aqui agora que isso aí ia ficar meio chato, né? É mais uma explicação geral de como é que funciona aí. E sim, tem todas as possibilidades aí no geral que a gente acostuma ter nos jogos da Bethesda aí pra você ter diversos caminhos, diversas builds de verdade. Tem um pequeno detalhe aqui ainda sobre o seu personagem, né? Eu tinha esquecido de mencionar aqui durante a gravação, mas colocar esse adendo. Quando você cria o seu personagem, você pode escolher lá o passado, o backstory dele, e também os traits que foi colocado aqui como atributos, né? Que são basicamente o passado, é o que você fazia antes do jogo começar, então a sua profissão, vai, eu era um explorador, eu era um caminhoneiro espacial, coisa do tipo. E, é que isso daí vai te dar basicamente skills extras, tá? Você vai começar o jogo já tendo três skills ali que você já é um pouquinho bom já. E o outro, os traits aí, seriam características do seu personagem. E aí com característica vem um ponto positivo e um negativo. E aí em ambos os casos, isso daí influencia minimamente no gameplay, tá? Você pode ter um diálogo ou outro extra, tá? Especialmente sobre a sua profissão anterior. Aconteceu bem pouco comigo, uns dois ou três diálogos aí só, então é mais raro. E dependendo das suas traits, você pode usar mais. Então digamos que você seja, você tenha lá a trait lá de ser membro do Freestar Collective, né? Então você vai ter alguns diálogos extras ali, até mesmo em momentos de persuasão, você vai ter diálogo extra só por ser membro dali. Se você estiver lá na cidade de Áquila, por exemplo, que lá tem muito peso. Se você vai pelo outro caminho, tem lá um trait lá da União das Colônias, se você estiver lá em New Atlantis, provavelmente você vai ter vários diálogos sobre isso também. Muitas vezes, é só uma curiosidade a mais, entendeu? Você fala lá, ah, não sei o que, eu sou daqui também, aí vai falar, ah, um companheiro aqui então da cidade e tal, que legal, bababá. E aí uma ou duas frases ali, não vai levar para algo muito mais pesado, mas tem um pouquinho mais de imersão com o seu personagem ali. O seu personagem acaba que tem duas características, vai o oxigênio, que é basicamente a estamina dele, o quanto ele vai aguentar correr e tomar algumas ações em específico aí, pular e tal, e o HP. Mas, você tem algumas resistências ali, então quando você pega, por exemplo, uma armadura, você não pode olhar só as resistências físicas dela, assim, você até pode, mas idealmente não faria isso, não somente as resistências a dano dela, então você tem ali físico de energia ou eletromagnético. Não, você não vai focar só nisso daí. Ali embaixo, você tem ali térmico, corrosivo, atmosférico ou radiação, que são relacionados às condições do planeta. Então, digamos que você tem um planeta lá que tem uma temperatura muito variada, muito extrema, seja muito calor ou muito frio, né? Se você tem uma alta resistência aqui, diminui a chance de você pegar uma doença relacionada àquele planeta lá. É meio que uma característica um pouco de sobrevivência aí, né? Tem bem gente que gosta e tal, então você pode pegar condições, você pode pegar fria, sei lá, pneumonia talvez, eu não lembro exatamente, mas alguma relacionada ao frio extremo, outra ao calor extremo, você dá queimadura, na verdade não é pneumonia, são queimaduras, ou queimadura normal pelo calor ou queimadura de frio. E aí, você tendo algumas condições, é basicamente você tomar alguma coisa aqui correspondente pra curar ela, tá? Então você tem vários itens de ajuda aqui, trata infecções, tem de trata queimaduras, trata membros deslocados, se você cair de um lugar muito alto, você quebra o pé, alguma coisa assim, você torce o pé e tal, né? Então você tem algumas condições aí, e aí pra essas específicas aí, que tem como característica ali no seu traje, você fica de olho ali também que isso daí vai afetar um pouco. Eu pessoalmente não ligo muito, eu escolho o traje que me dá as melhores condições ali embaixo mesmo, e fico ligado se eu levar alguma condição, eu tomo um remédio aqui de alguma forma. Um problema do jogo aqui, relacionado aos itens no geral, é que é muito fácil de você arrumar item lendário. Cara, em 10 horas de jogo, sei lá, enquanto eu tava explorando planetas assim, e não é que foi 10 horas seguidas explorando, fiz a campanha principal, aí vou um pouco nas cidades e tal, cara, em 3 planetas, sei lá, que eu fui mais ou menos, eu catei 2 itens lendários muito acima da média dos que eu tinha aqui. Então assim, itens muito melhores no geral, essa aqui eu peguei uma arma com tiro explosivo, que cara, tá matando qualquer um muito rápido, o que deixa até meio simples, tem hora. Então assim, item lendário é legal? É legal, mas não é legal de você pegar tão rápido. No Fallout 4 já dava pra você pegar rápido? Dava, só que dificilmente vinha algo muito útil, eu nos dois que eu peguei, eu já peguei uma armadura excelente pro meu personagem e uma arma excelente pro meu personagem. Então, qual é que é a chance? Você vai lá no Fallout, eu lembro, cara, quantas vezes eu fui jogar ele começar do zero, os primeiros 10 itens lendários que eu achava não servia pra mim, entendeu? Não, de 10 vai, servia 3 às vezes. Eu tô lá jogando lá com arma de fogo, eu achava uma faca, entendeu? Pode acontecer aqui? Pode acontecer aqui, mas tá muito rápido. E assim, eu já achei outros lendários e aí eu vendi, tá? Que não eram úteis pra mim específico e tal, já achei outros e vendi. Então, tá meio fácil, entendeu? Não é só os lendários, é muito fácil também você achar alguns raros por aí e tal, só que o negócio é que você vai vendendo, igual que eu tô com traje aqui, pronto, eu já achei mais uns 10 capazes de raros que eu fui lá e vendi rápido. Mesmo o meu personagem entrando bem no começo do jogo, né? E aí, pô, no Fallout tem, mas você pega lá no exemplo lá de Riscar, igual eu falei, cara, pra você achar item realmente bom, entendeu? Item da Hédrico, de Ojo de Dragão, você tem que tá lá pra cima, level 30, 35, 40, sei lá que level que tem que ser. Não é tão rápido assim, tá muito acelerado e aí tá facilitando um gado do jogo. Então, fica a dica, talvez se você for jogar e quiser um pouco mais de dificuldade, se achar itens desses aqui, é melhor deixar guardado na nave, entendeu? Você se colocar um limite aí, porque tá fácil demais achar item bom no geral. Eu poderia até falar um pouco da sua nave aqui, caras, mas a real é que a nave, ela não importa tanto nesse jogo, vai. Um momento ou outro, você vai ter uma batalha espacial e aí, nesse momento, beleza, aí você tem que ter um pouco mais de... você tem que ter um pouco aprimorado e tal. Só que assim, pra ter uma noção, ontem eu tava fazendo uma missão da campanha principal, eu tô com a nave do início do jogo, eu não mudei ela, ela tá a mesma até agora. eu enfrentei uma nave da campanha principal level 30 e derrotei ela. Sem, tipo, sem usar nenhuma mamata, eu usei um item de reparação na nave, entendeu? Um! E já foi o suficiente pra eu derrotar ela já. Level 30! O meu personagem tava level 9, 10, mais ou menos, por aí. Então assim, tá meio ridículo, o combate espacial não é exatamente lá muito dinâmico, tudo bem, eu não sou especialista nesse tipo de combate, mas me parece muito simplificado, entendeu? Não parece nada desafiador, os inimigos não demoram demais pra destruir sua nave, a menos que você esteja em muito menor número e tal. Se for 1x1, é bem difícil de derrotarem, mas enfim, aqui na nave você poderia customizar ela de várias formas, é quase uma segunda ficha de RPG e tal, pra você caracterizar ela ali se ela vai ter mais potencial de dano laser, ou de motor gravitacional, ou de escudos pra sua defesa, você pode meio que customizar ela da forma que quiser, comprando peça a peça, pode roubar a nave por aí, começar a pilotar a nave de alguém aí que seja melhor, então você tem algumas variações, mas acaba não importando tanto, a nave por si só não é tão usado assim o potencial dela, é um ou outro momento de combate, tirando isso é muito pouca coisa que você usa, é quando você precisa ir pra um lugar mais distante ou tem que ter um motor gravitacional melhor. Tá, mas isso daí não vai influenciar tão pesado, se você tiver paciência você vai indo de um pouco menos distância e sim um pouco menos distância ao invés de querer pular cinco sistemas de uma vez, entendeu? Acaba não influenciando tanto. Um ponto que é muito interessante é os seus companions, tá? Dessa vez a BTS devoluiu pra caramba os companions. Pra começo de história, né, tem mais diálogos no geral aí, é... Tipo, Fallout 4 já tinha dado uma melhorada nisso, né? Mas aqui eles têm mais personalidade, eles querem desabafar com vocês com mais frequência, entendeu? Lá no Fallout 4, porra, era umas cinco vezes que o companion falava contigo e pronto, já era uma amizade completa já. Aqui, cara, é frequente, direto eles querem conversar com você, não só sobre coisas deles, às vezes aconteceu algo na campanha principal, não vou falar o que aqui por exemplo, né, mas digamos que você derrotou um dragão, vai, ele vai falar, nossa, esse dragão aí, caramba, como é que você se sentiu enfrentando o dragão, e aí, blá blá blá, e aí eles têm reações a esse tipo de coisa, além disso, eles têm, direto eles querem contar coisas do passado deles e tal, e você pode ir falando e tal, não é tão bem trabalhado isso, eles dificilmente, comigo nenhuma vez, eles acham ruim com as respostas que eu dou, então é meio que no automático, eles vão desenrolando a conversa ali, eu tenho três, quatro opções pra selecionar, mas elas não fazem tanta diferença, vai, pode ter uma ali que vai dar ruim, mas, no geral, vai pra frente o diálogo do mesmo jeito. Enquanto você tá conversando com terceiros, digamos que eu vou conversar com ela aqui, durante uma missão e tal, ela tá dando diálogos, às vezes o Barrett pode interromper e fazer um comentário, ou qualquer outro companion que fosse aí, vai, ele vai e fala, ou não, não faz, isso aí não é uma boa, não sei o que, pode fazer algum comentário, não quer dizer que ele vai tomar uma atitude de fato, mas um comentário pra você decidir o que fazer e tudo mais. Quando você tá andando por aí, vai, aqui agora ele foi pro cantinho e ficou de braço cruzado, quando eu me afastar ele vai começar a vir pro meu lado, ou talvez não, eu tô meio perto aqui ainda, mas, digamos que, em algum momento eu tô aqui, às vezes parado aqui e tal, tô pegando um item aqui no baú, às vezes o Barrett pode vir aqui, supondo que isso aqui fosse uma pia, vai, começa a lavar a mão, ou começa a mexer em umas pecinhas que tem aqui do lado, entendeu? É uma parada que as pessoas falavam muito que era o mais legal na Serana, que era justamente ela mexer no cenário e ficar mais real, isso aqui agora é o padrão, seus companheiros vão mexer nas coisas e tal, igual nessa sala aqui, pelo jeito o padrão dele é esperar ali no cantinho um pouquinho e tal. O lado ruim é o sistema de diálogo, porque você começa a conversar com a pessoa, já corta pra dar um close nela, quando é no 1x1 até que ainda vai, não tem problema e tal, dá um close na expressão parcial e tudo mais, que beleza, tudo bem. O problema é quando tem mais gente na conversa, aí às vezes tem duas pessoas conversando uma com a outra, mas as duas estão conversando uma com a outra olhando pra sua cara, e aí corta de uma pra outra e as duas estão olhando pra sua cara também a outra, e cara, isso é bizarro isso, isso deu um corta, um corta e imersão total, não faz nenhum sentido essa parada aí, foi uma péssima decisão. O sistema de Fallout 4 funcionava muito mais, pelo menos quando você tava com alguns NPCs interagindo, né? Você tá lá, você tá perto ali, tá os dois conversando, você tá ali ouvindo ali de perto e tal, mas tá um olhando na cara do outro, tá um perto do outro pra conversar, aqui é estranho pra caramba, e aí às vezes ainda acontecem umas bizarrices que devem ser corrigidas e tal, né? Mas digamos que a gente tá conversando, o Barrett começa a falar aqui também, e aí o Barrett tá andando de costas, ou tá de costas ali pra pessoa, tem umas bizarrices dessas de vez em quando, então deram uma piorada violenta nisso aí. Uma outra pequena melhoria, que aí eu acho que eu não vou conseguir mostrar aqui agora, porque não vai ter nada de persuasão aqui, mas uma outra pequena melhoria é quando você tem que convencer alguém, o sistema de persuasão aí deu uma melhoradinha, um pouquinho mais complexo, vai? O de Skyrim era nulo, você só selecionava a opção lá escrito persuasão, e aí ou funcionava ou não funcionava e ponto final. O de Fallout 4 eu já gostava bastante até, ele mostrava lá a sua chance de ter sucesso ou não, em verdinho, amarelinho e tal, vermelho e tal, tinha lá a sua chance de acertar ou não, e já funcionava. E aqui tem algo muito semelhante, você tem um minigame aqui, que você tem que convencer a pessoa em X turnos ali, e aí cada fala sua tem um peso e tal, pode ser difícil ou médio ou fácil, dependendo da cor lá, verde, amarelo ou vermelho, o que por si só seria simplão. Mas, em uma missão que eu fiz aqui agora mesmo pra Ryujin aqui, eu tinha que convencer alguém, mas eu tinha informações sobre a pessoa, eu tinha descoberto um dossiê sobre ela, alguma parada assim, e aí eu tinha informações pra poder usar elas, e aí apareceram isso daí como caminhos pra usar no minigame de diálogo, que estavam em verde ainda por cima, já que eram informações que eu já sabia, digamos que, sei lá, se houvesse um micro segredo de alguém, entendeu? Eu sei que, sei lá, você tem uma loja de coxinha, eu sei que sua loja de coxinha tá quase falindo, vai, vende ela pra mim, e aí você tem essa opção mais facilitada, você podia usar ela ali no minigame, então até encaixa com informações que você consegue de fora. Em resumo, caras, pra quem tá aqui até agora, vai, que é um do nosso time aí dos cracudos de RPG, os viciados de plantão, mais especificamente, né, pra da Bethesda e tal, se você já não gostava dos jogos anteriores da Bethesda, é óbvio que você não ia gostar disso aqui também, né, mas, pra quem já tá acostumado, o jogo funciona exatamente da mesma forma, com um extra de ter exploração espacial, né, a temática, tanto espacial e tudo mais, mas isso aí são extras no geral, a base do jogo, a essência é a mesma, e aí, provavelmente, se você já gostava dos anteriores, você vai gostar desse daqui também. Mas enfim, comenta aí se vocês curtiram ou não saber um pouco mais sobre o lado de RPG do jogo mais focado, né, deixem sugestões aí também de outras paradas que vocês querem ver por aqui sobre Starfield, e bem, era só isso nesse vídeo, e até a próxima.